Oh, que barco tão lindo que vem sobre as ondas do mar Ele traz a situação de nossa mãe levantar Ele traz a situação de nossa mãe levantar Levantar, 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 levantar é a rainha do mar Levantar, levantar, levantar é a rainha do mar Oh, que barco tão lindo que vem sobre as ondas do mar Oh, que barco tão lindo que vem sobre as ondas do mar Brilhou, 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 brilhou no mar O barco de nossa mãe levantar Brilhou, brilhou!